Nome, sobrenome ou apelido da pessoa que te ama. Vou revelar agora, tá? Seja uma pessoa que você já conhece, uma pessoa que você está conhecendo. Vou revelar a letra do nome, sobrenome e do apelido. Opção 1 é o cristal da cor rosa. Opção 2 é o cristal da cor verde. Traz pra cá a sua energia e vamos ver aqui. Lembrando a vocês, tem vídeos completos todos os dias no canal. Então segue a gente aí, deixe o seu like e ative o sininho. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, vamos ver aqui a letra do nome, sobrenome da pessoa que te ama. Se a pessoa te ama, tá? Sente saudade de você, sente sua falta quando não está com você. Temos a letra Z, a letra Q, a letra B, a letra U, a letra C e a letra W. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Opção 2 é o cristal verde. Letra da pessoa que te ama. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pra alguns casos é um triângulo amoroso. Pra outros casos, essa pessoa está na dúvida entre você e essa pessoa. Ou você que está na dúvida. Só que essa pessoa te ama. Letra do nome, sobrenome ou apelido. Letra S, letra X, letra A, letra N, letra O e a letra V. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.